A entrada do pavilhão João Lira Filho, no campus Maracanã, ganhou ares de laboratório. Alunos, professores e pesquisadores do Instituto de Biologia da UERJ apresentaram as várias iniciativas do setor durante uma exposição em comemoração ao Dia do Biólogo. O nosso objetivo foi trazer um pouco do que é realizado nos mais de 70 laboratórios que a nossa unidade possui e permitir essa interação, não só com o público que está passando pela nossa universidade, mas com as pessoas que são da própria instituição e que não conhecem o que nós fazemos. As crianças eram puro entusiasmo. A Andréia, de apenas 5 anos, veio acompanhada da mãe, Cristine. A estudante de pedagogia aproveitou o momento para ressaltar a importância da valorização da ciência. As pesquisas do Instituto de Biologia que eles estão desenvolvendo são muito voltadas para o ensino de biologia. Então as crianças conseguiram ter acesso a microscópio, a uma série de coisas que elas não têm no dia a dia. Uma das visitantes disputou a atenção com quem passava pela exposição. Com apenas 5 meses, Maya Marques Araújo observava tudo com olhos bem atentos. Ela pode não entender ainda o que é um coral, o que é uma esponja, mas eu acho que é bom para o desenvolvimento dela ver muito colorido, muita gente junta. Vai chegar um dia que ela vai entender mais a fundo, mas acho que tem que começar desde cedo mesmo. Nem a notícia do corte das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado promovida pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, foi suficiente para esconder a alegria de apresentar parte da produção científica da universidade. Então para a gente é um prazer imenso que a gente possa traduzir esse conhecimento, não numa linguagem difícil de entender como é a das revistas científicas, mas que a sociedade de uma forma geral possa entender o que a gente faz e qual é o benefício dos nossos resultados para a própria sociedade. Legenda Adriana Zanotto